Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Tô chegando com tudo na tarde dessa terça-feira de carnaval, cheio de notícias e de informações do nosso Mengão pra vocês. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação. É importante demais isso, por quê? Você fica por dentro de tudo que tá rolando no Mengão. Por exemplo, na próxima segunda-feira eu estou viajando para a Colômbia pra poder acompanhar lá na Colômbia Flamengo e Júnior Barranquilla, o primeiro jogo do Mengão pela Taça Comebol Libertadores. E de lá a gente vai postar vídeo, vai fazer muita coisa na Colômbia e você vai estar como se estivesse na Colômbia lá acompanhando o Flamengo, se for inscrito aqui no canal. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o like no vídeo, porque também é importante, né? Dá o like aí no vídeo pra ajudar a gente. Eu já começo o vídeo falando sobre isso. O Flamengo joga no sábado contra a Cabo Friense no Maracanã e no domingo já viaja para a Colômbia. O Flamengo ficará segunda, terça, joga na quarta e retorna ao Rio de Janeiro na quinta-feira. Olha, essa é mais ou menos a agenda do Flamengo na semana que vem. O Flamengo viaja no domingo, eu viajo na segunda pela manhã, chego em Barranquilla só 10 horas da noite, cara. Bravo! Vai ser uma viagem braba. Se prepara, eu vou acordar na segunda, 3h30 da manhã, porque o meu voo é 5h50 e eu não posso perder. Saio do Rio, vou pra Lima, fico 9 horas, ó escala de boi, fico 9 horas parado em Lima e depois eu vou pra Bogotá. Chego em Bogotá, acho que 7 horas da noite e daí pego outro avião pra ir pra Barranquilla. Mano, vai ser brabo essa viagem, mas o importante é que eu vou estar lá cobrindo o Mengão, cobrindo tudo que vai acontecer no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. E é isso que importa, meu garoto, é trazer pra vocês informações com qualidade e no local. Então, essa é a agenda do Flamengo e essa também é a agenda do canal Flazueiro. Vamos falar agora sobre a situação do Renato Augusto. Cara, ontem o Marcos Braz falou, e eu vou explicar a vocês de onde que tá saindo esse monte de coisa de que o Flamengo convidou o Renato Augusto, de que o Flamengo quer trazer o Renato Augusto, de que o Renato Augusto tá vindo pro Flamengo. Gente, presta atenção, por favor. Eu falei ontem e vou tornar a repetir. O Marcos Braz ontem falou, teve um vídeo meu aí que apareceu, eu conversando com o Renato Augusto. Eu estava na estreia do Renato Augusto, eu conheço o Renato Augusto desde quando o Renato Augusto jogava na base. Não tem nada. Mas da onde que surgem essas notícias? A gente sabe que o Renato Augusto hoje joga no futebol chinês, que passa aí por uma crise muito grande, por um turbilhão lá de coisas acontecendo na China nesse momento, por conta de coronavírus, uma situação aí totalmente chata, totalmente complicada, do nada parece uma doença, né rapaz? Só Deus. E daí, o que que acontece? O Renato Augusto veio pro Brasil pra ficar aí meio que isolado dessa situação da China, ele, a família e tal. E ele foi pro carnaval. Chegou no carnaval, encontrou o Marcos Braz, os caras são amigos, se vê, se cumprimenta, se fala, dá risada e tal, 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 tal. E o que que aconteceu? Começaram a falar que o Renato Augusto está negociando. Não há negociação, não há, por enquanto, interesse do Flamengo no Renato Augusto. O que tem é uma amizade entre Marcos Braz e o jogador. Só isso, ponto. Vamos passar pra próxima? Pelo amor de Deus, fica um monte de gente lá no meu Instagram me perguntando, e aí, Renato Augusto? Vem, Renato Augusto, vem. Renato Augusto não vem, ao menos foi o que o Marcos Braz falou ontem com a gente. É claro, futebol é muito dinâmico, pode chegar amanhã o Marcos Braz ir lá e contratar o Renato Augusto. A gente nunca sabe. Mas, a princípio, ele não vem. Mas você, torcedor rubro-migo, queria o Renato Augusto no Flamengo? Você aceitaria o jogador no Flamengo? Era um jogador que, pra você, valeria a pena o Flamengo tentar contratar? Coloca nos comentários aí. Vamos começar uma resenha legal. Coloca aí nos comentários, porque o seu comentário é muito importante pro nosso canal. Bom, vamos falar agora sobre o Lucas Silva, porque hoje também saiu um monte de notícia que o Lucas Silva tá indo embora, até falei de manhã nisso. Gente, mesma situação. Pessoas ligadas ao atleta desconhecem essa situação do Fortaleza. Pessoas do Fortaleza, dirigentes do Fortaleza, desconhecem. Essa informação que o jogador foi oferecido ao Fortaleza. Então, não tem nada. Vamos pular para uma próxima informação. Vamos falar agora sobre a excelente notícia. Até que, enfim, uma boa notícia aí no Mengão. Graças a Deus, Rafinha voltou a treinar no campo. O que acontece? O próprio Flamengo divulgou um vídeo do lateral correndo em volta do campo, junto com o preparador físico. O que acende em nossos corações apaixonados. Apaixonado pelo Flamengo, uma esperança de que amanhã a gente possa contar com o lateral direito no campo. Claro, é muito precoce, é muito prematuro. Eu vim aqui afirmar para você que o Rafinha vai para o jogo amanhã. Mas, depois do que a gente viu hoje aí, pela manhã, o próprio Flamengo divulgar um vídeo do lateral correndo em volta do campo, havia lá uma mensagem tipo, vamos Rafinha e tal, já dá para acender uma esperança em nosso coração. Bruno Henrique e Rodrigo Caio seguem fazendo tratamentos na academia. Então, eu acho que o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio seria muito difícil, um retorno para o jogo de amanhã. Eu acho que o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique vão ficar mais umas duas semanas agarrados na academia. Mas, a excelente notícia é essa. Rafinha no campo, correndo em volta do gramado ali, preparador físico. Isso aí já faz acender em nosso coração uma esperança de que amanhã, quem sabe, a gente possa contar aí com a presença do lateral direito, desfalcando menos aí do nosso time. Sendo assim, a gente só vai ter falta de um zagueiro e de um atacante. Daí, na posição do Bruno Henrique, eu não sei ainda o que Jesus vai fazer. Se ele vai colocar o Pedro e o Gabigol, ou se ele vai colocar o Vitinho e o Gabigol, ou se ele vai colocar o Michael e o Gabigol, ainda tem o Pedro Rocha que também não está 100%. Então, eu acho o Pedro Rocha o mais difícil. Mas, tem essas três possibilidades, Vitinho, Pedro e Michael. Se você fosse o técnico Jorge Jesus, com quem que você entraria? Vitinho, Pedro ou Michael? Coloca também nos comentários aí, seu comentário é importante demais para o nosso trabalho e para o nosso crescimento aqui. O presidente Rodolfo Landim, cara, vendeu a sua empresa de petróleo para se dedicar 100% ao Flamengo. É isso mesmo, o presidente tinha uma empresa no ramo de petróleo e gás há 10 anos, chamada Ouro Preto. E ele abriu mão aí dessa empresa para se dedicar 100% ao rubro-negro mais querido do Brasil. Vale a pena lembrar que o presidente Rodolfo Landim não tem desejo de reeleição. Ele não espera se reeleger, ele não espera ser reeleito, até já falou sobre isso, que não vai tentar reeleição. Mas é claro, as coisas mudam, chega ali no ano da eleição, vamos ver o que está acontecendo e tal, aquela coisa. Chega na hora, o cara acaba vindo o candidato. Mas a princípio ele não pensa em ser reeleito como presidente do Flamengo, mas abriu mão aí de uma empresa de petróleo. Isso não dá pouco dinheiro, empresa do petróleo é uma parada que dá dinheiro. Eu trabalhei no petróleo já, eu sei que o petróleo é uma parada que rende. Mas ele abriu mão da empresa do petróleo aí para se dedicar 100% ao Flamengo. Uma outra informação que eu vou falar é sobre amanhã, né? Amanhã não, quinta-feira, o presidente Rodolfo Landim está viajando para a Europa, até falei isso no vídeo de manhã também. O presidente Rodolfo Landim viajando para a Europa para fazer um estágio com o Barcelona e com o Real Madrid para poder aprimorar, essa é a palavra certa, os seus conhecimentos em gestão de futebol. Bom, está certo aí o presidente Rodolfo Landim, desejo todo sucesso do mundo para ele e que dê tudo certo, beleza? Vamos falar agora sobre o jogo de amanhã, cara. Amanhã tem Flamengo, independente do Del Valle, todo mundo me perguntando onde é que esse jogo vai passar, gente. No mesmo lugar da semana passada, a Dazon é a mesma coisa, cara. Semana passada, a mesma correria que vocês fizeram para poder assistir o jogo de semana passada, vão ter que fazer para assistir essa semana. Quem ainda não baixou, vai lá, baixa, faz aqueles procedimentos lá que tem que se fazer. Quem já fez? Então fica ligado que amanhã vai ser do mesmo jeito. Transmissão da Comebol, retransmissão da Zon, aquela mesma coisa, aquela mesma correria. O Maracanã já está sendo tudo preparado para amanhã. Espera-se aí 60, quase 70 mil pessoas amanhã no Maracanã, já que houve um acordo entre as equipes Flamengo e Independente Del Valle. Fizeram um acordo para poder, fizeram um acordo para poder, como eu posso falar a mesma palavra? Tem uma palavra aqui exata que vai na minha cabeça. Ah, para o Independente Del Valle não ter torcida. A torcida Independente Del Valle é muito pequena, vão ficar todos lá em um camarote cedido pelo próprio Flamengo. garantindo assim que a torcida do Flamengo consiga lotar todo o Maracanã e garantindo assim também que a torcida do Independente Del Valle, os torcedores do Independente Del Valle que vão estar aqui no Rio de Janeiro, tenham total segurança. É isso que é importante. Os caras assistem o jogo, assistem seguro e pronto. E a gente também poder aí com segurança comemorar, se Deus quiser, mais um título do Mengão. Então amanhã, 9h30 da noite, Flamengo e Independente Del Valle, a Copa Sul-Americana é final. Quem ganhar, irmão, ganhou, beleza? Rapaziada, o de hoje foi isso. Você não é inscrito no canal, né, cara? Vocês sempre esquecem de se inscrever no canal. Então, irmão, se inscreve aí no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. E vamos com tudo, beleza? Tamo junto, rapaziada. Vocês já sabem. Valeu e... Tá de brincadeira, né, irmão? É nóis.